Oi gente, bom, como o vídeo anterior que eu postei agora há pouco, ele tá, digamos que incompleto, o Léo Dias acabou de postar a fisionomia da Andressa, dá pra ver melhor a fisionomia dela e dá pra gente perceber aí que ela não tá nada bem, né gente? Que ela realmente tá precisando se tratar, tá precisando se cuidar e pra que ela não tenha aí um novo episódio de um surto e um alerta, né, até pra mãe dela, dona Marisete, ficar aí de olhos bem abertos, porque é nítido, é nítido a expressão da Andressa nesse vídeo, fica claro a raiva dela e que é uma raiva ou talvez, como eu já disse, a mente dela agindo ou talvez por falta de alguma medicação, por conta do próprio problema dela, do borderline e da bipolaridade e isso pode ser muito perigoso pra ela própria e para aqueles que estão em volta, que como eu falei no vídeo anterior, talvez seja por isso que a mãe dela não reaja, talvez seja o medo, né, desse problema que ela tem e talvez ela se torne aí uma pessoa agressiva e... então tá complicada a situação da Andressa ofendeu sim a repórter, a entrevistadora, enfim, acho que não precisava ela não... se ela estivesse bem com ela mesma, vocês podem ter certeza que a reação da Andressa teria sido muito diferente mas muito diferente. Então é isso, gente, eu vou deixar aí o videozinho pra vocês verem. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu não vou deixar aí o videozinho pra entrevistar porque você tá um pouquinho desinformada, tá? Não, eu sei que a lei, entenda, eu só perguntei o que te faz falta. Eu não vou continuar a entrevista porque você quer que eu perca o meu... o meu... a minha paciência. Não, eu só perguntei. E eu quero perder a minha paciência. É a sua sorte que eu não tô perto de você. Não, eu sei. Ui, socorro! Eu só perguntei o que te faz falta. Andressa! Eu sei da história, eu só perguntei o que te faz falta, se faz falta alguma coisa. Falta você... falta você... você tá muito mal comida, só pode ser isso. Ai, só pra pra mim! Sabe, tem as pessoas que eu amo, eu já sou...